Em meio a uma realidade marcada pela desigualdade social e pela falta de oportunidades, surge um raio de esperança capaz de iluminar o caminho daqueles que mais precisam. O Departamento Manaim, da Igreja Fonte da Vida, é uma organização não governamental que surgiu em 2017 e desde então tem se destacado em levar assistência e esperança a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Já são mais de 10 mil atendimentos em seis anos, sendo que em apenas um ano, durante a pandemia, 3 mil pessoas receberam apoio do Departamento. O Manaim, que em hebraico significa lugar de refúgio, é um projeto formado por voluntários que se empenham em identificar as necessidades mais urgentes da comunidade e prover as doações necessárias para supri-las. Nos bastidores de uma das ações mais impactantes do projeto social Manaim, da Igreja Fonte da Vida, voluntários se dedicam incansavelmente para garantir que famílias carentes recebam o apoio e a esperança necessários. Aqui no próprio estacionamento da igreja, a equipe Manaim se mobiliza para organizar as cestas básicas e os brinquedos que serão doados. Esta etapa é crucial, pois é o ponto de partida para levar alívio às famílias e àqueles que mais precisam. Com um coração cheio de gratidão e empatia, eles partem para as comunidades, levando consigo não apenas as cestas básicas, mas também a certeza de que cada gesto de solidariedade pode transformar vidas e promover mudanças significativas. O projeto Manaim, eu falo que ele nasceu do coração de Deus, ele nasceu do coração do Senhor e do nosso apóstolo. Então, qual que é o objetivo do projeto Manaim? É ajudar vidas. Nós precisamos de assistência social, não só social, mas também espiritual. Então, o objetivo maior nosso é transformar vidas, é tirar a pessoa daquela situação que ela está vivendo, aquela situação de miséria, aquela situação de carência, que leva um pouco de conforto, um pouco de amor, porque nós entregamos a cesta, não só a cesta. Como você viu aqui, a gente faz todo um projeto social. Nós entregamos cesta, kits de escova de dente, brinquedos. Nós ministramos, nós temos a dentista que dá a palestra de escovação dental. Então, a gente faz o trabalho no todo com as famílias. E o maior de todos, que é o amor de Deus, que nós levamos o amor do Senhor. Senhor, nós ministramos o amor de Cristo sobre essas famílias, porque a gente crê que quem transforma é Jesus. O Manaim, ele tem as famílias cadastradas no projeto, tá? Nós fazemos o atendimento emergencial, é aquele atendimento que a pessoa liga, faz o pedido a cesta, então é aquele atendimento emergencial. E temos as famílias que nós acompanhamos. Essa ação de hoje é uma família, são famílias, são 15 famílias que nós acompanhamos mensal. Não só essas 15, a gente tem 100 famílias que fazemos acompanhamento mensal, todos os meses. E temos ações grandes. O que é uma ação grande? A gente vai no setor, faz uma ação para 100 famílias. A gente fornece um café da manhã. Essa ação é uma vez por mês, o último domingo de cada mês. Então, a gente faz essa ação em um setor em Goiânia, em Aparecida de Goiânia. Cestas básicas, leites, kits de limpeza e higiene pessoal, brinquedos e até mesmo material escolar. Todas essas arrecadações foram entregues às famílias que vivem nesta comunidade, situada em Aparecida de Goiânia, cidade metropolitana de Goiânia, em Goiás. Uma das principais frentes de atuação do Manaim é a doação de cestas básicas. Com alimentos selecionados e nutritivos, estas cestas representam muito mais do que apenas uma refeição. Elas são o símbolo de esperança e solidariedade, capazes de trazer alento e conforto para aqueles que muitas vezes não sabem de onde virá a sua próxima refeição. A Franciele não conteve as lágrimas de gratidão pela chegada do socorro. Ajuda muito a minha família, não só a minha família, mas ajuda as outras pessoas também, né? E eu sou grata a Deus, por Deus ter enviado essas pessoas assim, porque às vezes a gente precisa muito, às vezes não pela cesta, mas pelo carinho e pela palavra que eles tragam de Deus para a gente. A dona Maria, mãe de Franciele, mora ao lado da filha e como está sem emprego há algum tempo, passa por dificuldades. Para ela, os donativos chegaram em uma boa hora. Sim, com a palavra e o alimento, né? É maravilhoso, né? Eu adorei que a gente precisa muito, né? Dessa ajuda de vocês, eu estou muito grata. Agora, mais importante que alimentar o corpo é alimentar o espírito. Devido a isso, também é levado às famílias uma palavra de fé e de esperança. E no mundo fereis aflições, mas tem de bom ânimo. Que eu venci o mundo, comigo vencerás. Foi Jesus que disse ao Espírito. Então a gente vai ter dificuldade. A gente vai ter dificuldade no dia a dia, no decorrer da vida, a gente vai ter dificuldade no trabalho, dificuldade em casa, com o filho, com o marido, vai ter dificuldade. Só que quando a gente tem Jesus, a gente consegue passar. É difícil, é. Mas quando nós temos Jesus para pegar na nossa mãe e falar vamos conosco, eu vou te ajudar, fica tudo mais fácil. Quando o filho está doente, peça para o Senhor a se dizer aqui. Enquanto o local se enche de movimento e solidariedade, é possível sentir a energia contagiante que permeia o ambiente. Os moradores compartilham sorrisos, histórias e recebem palavras de encorajamento, criando um ambiente acolhedor e inspirador. Cada um deles entende a importância de sua contribuição e se dedica a fazer a diferença na vida daqueles que mais precisam. Eu vou te falar como pessoa, como testemunho, tá? Eu estou na fonte da vida já tem 20 e poucos anos. E assim, eu já trabalhei em vários ministérios da igreja. E esse ministério é um ministério que aquece o nosso coração. Que nos leva a ver a dificuldade do outro. Porque quando a gente fica limitado, vendo só os nossos problemas, só as nossas dificuldades, a gente não olha para o outro. Tem pessoas que precisam muito mais que eu. Tem pessoas que precisam muito mais que a minha família. E são pessoas que estão precisando ali, tanto do alimento físico, mas do amor, de uma palavra, de uma palavra de Deus. Então é super edificante. Eu me sinto mais edificada ajudando do que aquele que recebe. Outro aspecto fundamental do projeto é a doação de roupas e brinquedos. Para muitas crianças em situação de vulnerabilidade, um simples brinquedo pode representar muito mais do que um objeto material. É a oportunidade de sorrir, de sonhar e de acreditar em um futuro melhor. O Manaim, ciente disso, se empenha em oferecer não apenas itens de primeira necessidade, mas também momentos de alegria e diversão para essas crianças, resgatando sua autoestima e incentivando sua imaginação. Os olhos das crianças brilhavam ao vistarem os brinquedos. Os sorrisos revelam a pureza diante da triste realidade que enfrentam. A bola de futebol escolhida pelo Vitor alimenta a esperança de um dia se tornar um jogador profissional. Eu falo para o meu pai direto que eu quero ser. Eu falo até para ele me colocar na escolha de futebol, mas o meu irmão. Aí meu pai, tipo, andou caçando uma bola, só que não teve como, porque estava tudo caro. Aí graças a eles que estão vindo aqui, eu ganhei uma bola. Durante as visitas, uma dentista voluntária também ensina as crianças a maneira correta de cuidar da saúde bucal, prevenindo cáries e doenças. O Manaim tem transformado vidas e proporcionado um futuro mais digno para milhares de pessoas. O departamento procura estabelecer vínculos com as famílias atendidas, oferecendo apoio emocional e orientações para que possam superar as dificuldades e retomar o controle de suas vidas. Ações como esta são realizadas pelo Manaim por meio de arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos, itens de limpeza e higiene ou até mesmo recursos para a aquisição dos produtos. O projeto Manaim, ele vive 100% de doação. Nós vivemos 100% de doação. Nós precisamos de parceiros, parceiros que nos ajudam. Eu falo sempre que é parceiro do amor, parceiro para levar o amor a essas famílias. Nós precisamos de doação de cesta básica, de alimentos que essas famílias precisam. A gente tem família que a gente acompanha mensal e não dá para não acompanhar. São famílias grandes, são mães sozinhas com criança, casal, com cinco, seis filhos. Precisa de um acompanhamento. Então nós precisamos de doação de cesta, de brinquedos, de bolacha, de leite. Nós precisamos de parceiro que possa contribuir com o projeto, que possa nos ajudar a ajudar vidas. Se você também se solidariza com o projeto e deseja ajudar, basta entrar em contato no telefone DDD 62 982 94 0019 ou através do Instagram arroba manain ação social oficial. Minha fé está em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais de sua vida E o trabalho é um acompanhamento DDD 0019 Encontro Mas foi um acompanhamento A gente tem gente Quem vai ter